Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agaço e estamos aqui com mais Lego Os Incríveis, esse é o episódio número 18 e cá estamos nas docas com o Senhor Incrível fazendo o seu Mook porque é hora de enfrentar um chefe, caras! Então se preparem, porque vamos enfrentar o incrível Âncora, o monstro que está aterrorizando as docas da cidade. Então já vamos chegar aqui, caras, temos um ponto de... Baixem as escotilhas, gente, porque o Âncora está dominando tudo, beleza? Então vamos pegar o Senhor Incrível e vamos pegar a artilharia pesada para enfrentar esse jovem com seu amigo gelado. Os dois vão ter que lutar juntos se querem resolver este problema e salvar as docas do Âncora. Aquele cara que era um Âncora de jornal que foi desaparecido e que voltou e agora ele está querendo se vingar de todo mundo. Vamos conversar com esse caboclo aqui, fala! Manda ele andar na prancha... Por que ele está falando assim, né? Deve ser de medo, ele deve estar tremendo loucamente, deve estar arrepiando os pelos de plástico que ele tem. Vamos lá, velhos, ó, um sentimento naufragante. Vamos aceitar a missão? Vamos aceitar a missão, porque a porrada vai comer. Olá! Bem-vindo ao show. Comigo, seu apresentador, o repórter cheio de craca, o Âncora. Sentem-se, relaxem e vamos fazer a notícia. Rapaz, olha lá! O Âncora voltou e dessa vez eu não serei esquecido. Nossa primeira matéria do dia, o seu fim. Ô louco, velho! E aí a gente tem uma diferenciação interessante aqui, que a gente conseguia ver com a Brick, mas consegue ver agora melhor. Porque com a Brick a gente não usou o Senhor Incrível. Mais uma diferença aqui entre a Big Figure. Toma, Âncora! É isso aí, Senhor Incrível! E a figura do Senhor Incrível, né, cara? É que ele é uma mini figura barra Big Figura, não sei. Nossa Senhora! Depois a gente fala disso. Enquanto isso, vamos socar o Âncora, cara. Toma isso! É isso aí! Batalha de peixe grande! Com o pedão da troca de... Nossa! Tá meio molhado aqui, né, gelado? Por que você curtiu isso aí, rapaz? Pequeno tsunami nas docas. Nossa! Ele me prendeu com poderes psicos de água! Vamos jogar esse cara aqui. Toma isso. Toma seu próprio capanque em você. Caiu no chão! Fiquem ligados, Surpen, que eu voltarei para o boletim das 10. Olha só o que a Maré trouxe pra gente. Ah, é! Que vitória bizonha, cara! Jogamos o capanga nele e ele não aguentou o tamanho do espancamento. E rodou! Será que vamos abrir o Âncora, caras? Vamos abrir então com o dedo mindinho, porque é uma abertura épica. Ela vai e... Ah! Então sim, a gente abriu o Âncora. E aí a gente pode ver a diferença de uma big figura, que é a figura gigantona, para o Senhor Incrível. Que ele é tipo uma mini figura bombadaça, né? Tunadona. Um pouquinho maior que o gelado. Ele não é bem uma big figura. Mas a gente abriu aí uma co-social e família da Pixar aqui nas docas da cidade. E temos uma outra parte aqui em Urban Heights, que está acabando ou sendo destruída pelo próprio crime, não é mesmo, gente? Bom... É tudo parte do trabalho. É tudo parte do trabalho. Maravilha! Quantos Incriblocos a gente tem? Eu não me lembro de quantos Incriblocos a gente tem. Mas vamos pegar alguns aqui, caras. Porque os Incriblocos nos auxiliam a pegar... Primeiramente a gente pode chegar aqui e ver, né? Fácil. Temos quatro, precisamos de cinco. Então vamos tentar encontrar um Incriblocos aqui mais rápido. Por exemplo, tem um aqui do nosso lado. Mais para o lado de cá. Então é só a gente seguir nessa direção capaz de encontrá-lo. Safadinho! Está escudidinho aqui embaixo. Olha lá. Olha, olha, olha. Olha. Atrás dos peixes aqui, ó. Então vamos quebrar os peixes. Bingo! 40 Incriblocos! Foi 40? Será que foi 40? Vamos chegar aqui de novo. 5 de 5. Aparentemente sim, não sei. Mas vamos lá. O que vamos construir agora, caras? Não sabemos ainda. A única dica que temos é... Que são as tocas. Então vamos lá, caras. Senhor Incrível fazendo a sua bela participação aí. Montando o Lego. Helena Pera fazendo a sua participação também. Violeta Pera também conhecida como... Qual o nome da Violeta, cara? O nome de herói dela? Ela tem um. E o Flecha também. Mas vamos voltar aqui rapidamente. Construir a construção da construciabilidade. Ninguém entendeu isso que eu acabei de falar, mas... Uma mega construção. A pizza está nascendo. Não acredito. Eu não acredito. Só vi esse símbolozinho. Onde é que a gente está, cara? Comenta aí. Antes de eu abrir. Agora todo mundo vai acertar, né? Todo mundo viu esse símbolozinho. Todo mundo viu que abriu ali. Tem um Mzinho ali. Então, você pode ir nos comentários. Comentário. E nesse momento também, vamos dar um incrível like. E as boas-vindas ao grande, ao fome gerado, ao sensacional, incrível, Sully. Maravilha. A gente abriu o Sully, caras. Que maneiro. Talvez seja aí a figura da pizza mais legal que a gente abriu. Uhul. Incrível. Abrimos, na verdade, a fábrica de monstros, né? O Monstros S.A. Ou a instituição aí que assola as criancinhas, né? Porque tem que ir lá e assustar as crianças para o medidor de medo crescerem. Então, velho do céu, a gente abriu o Sully. Não é possível, cara. Vamos lá, rapidamente aqui. Vamos ver qual é. Olha lá que bonitinho, cara. Sully. O que posso fazer? Olha lá, velho. O Senhor Incrível e o Sully. Olha, ele é muito bonito, cara. Que figura massa, velho. Olha lá. Vamos tirar aquelas thumbnail maravilhinhas daqui. Olha só. Que bonitinho, né, cara? E aqui a gente vê também a grande diferença. Porque o Sully é de verdade uma big figure. E a gente vê a questão da personalização dos personagens. As big figures modificadas aí para poder dar um ar da graça e mostrar um pouco mais sobre o personagem. Então o Sully, por exemplo, tem uma barriguinha mais saliente. Olha ele dançando. Ah, se joga no chão. Que maravilha. Os monstros que menos assustam. O que é isso? Os monstros que menos assustam no mundo. Sully. Ah, muito bonitinho, cara. Que coisa massa, velho. Vamos ver o que o Sully é capaz de fazer. Ó, agora preste todo mundo atenção. Todo mundo preste atenção. Já deu seu like. Porque nesse momento eu estou prestes a assustar vocês. Cuidado. Ele está aqui. 3, 2, 1 e... Eu quero todo mundo morrendo de susto. Eu quero todo mundo nos comentários. Meu Deus do céu, eu me assustei muito. Sabe por quê? Porque aí a gente vai aumentar o medidor de susto aí. E aí o Sully vai poder encerrar um dia de trabalho fazendo o seu trabalho, que é assustar as crianças. Né, gente? Então fala aí, Sully. Você é minha assustante, pai. Cara, estou traumatizado. Nunca mais vou comer peixe na vida. Não sei por quê. Mas tudo bem, cara. Vamos ver o que mais o Sully faz? Oh, super salto. Legal, velho. Bate. Olha lá. Grandes habilidades de soco. Se ele apertou a bolinha. Ele faz uma dança lamentável e se joga no chão. De novo. Vai. Mais uma vez. Mais uma vez. Se bem que não foi nada a ver eu apertar a bolinha, né? Ele faz isso automaticamente. Bom, vamos lá. Vamos ver o que o Sully... Nossa senhora. É capaz de fazer aqui também? Na nossa fábrica dos monstros, né? E aqui no caso é homenagem ao Monstros S.A. Não é, na verdade, uma homenagem à Universidade dos Monstros. Pelo menos eu acho que não. Vamos ver ali, ó. Instalação de Monstrópolis. Então é do Monstros S.A. mesmo, cara. Vamos ver se o Sully não monta, né? O Senhor Incrível monta. Olha, ó. Ele chega e monta. O Sully é uma Big Figure e as Big Figures continuam sem poder montar a peça Lego. Ok, então. Vai lá, Senhor Incrível. É interessante. Olha lá, ó. Peixinho ali. Vai lá, aperta aí, Sully. Engraçado, né, cara? Todos os outros personagens, quando a gente abriu, eles usaram seus poderes pra poder pegar o bloquinho vermelho. O Sully não consegue usar. Porque ele é Big Figura, então a Big Figura não consegue apertar aqui. Então lá vai, Senhor Incrível. O Senhor Incrível é tipo uma médio figura. Acabei de inventar isso, né? Olha lá. Ah, portinha, cara. Uh, foi assustar. Olha o medidor de susto. Rapaz, esse passarinho meteu o terror na criança que assustou. Vocês viram? Quebrou o medidor de sustos e conseguimos o nosso bloco vermelho e temos o modo Edna Moda. Qual que é o modo Edna Moda? Olha só. Vamos ver o que é isso, cara. É o outro bloquinho vermelho. Olha que bonitinha Edna no bloquinho vermelho, né? Vamos ver o que o modo Edna Moda faz. Eu tô curioso para saber. A gente já tinha aberto o modo clássico, né? Destruição após contato. E vamos lá. Modo Edna Moda. Rapaz, todo mundo vira Edna. Olha que bizarro. O Senhor Incrível virou Edna, cara. Disfarça o Sully não, porque o Sully é diferente, né? Vamos pegar um outro personagem aqui, tipo, sei lá, o Zezé. E vamos ver o que o modo Edna Moda faz com o Zezé. Olha que bonitinho, cara. Todo mundo vira Edna Moda lá. Olha lá. O Zezé ou a Edna Cabeçuda. Que maneiro, cara. Que modo bizonhamente esquisito. Vamos só ver mais um aqui no modo Edna Moda. Será que o Zezé é monstrinho? Deixa eu ver. Só rapidão aqui. Se o Zezé é monstro, vira Edna também. Olha lá. Temos um monstro Edna. Que coisa lamentavelmente feia. Mas tudo... Que horrível, cara. Bom, vamos pegar então... Sei lá. Alguém tem que virar Edna. E vai ser o Miguel. Olha o Ud. Ud, Ud, Ud. Vira Edna. Olha. Fazer parte desse bando, parceiro. Olha o que eu quero que soube. A duplagem é do Ud, de verdade. Tem uma cobra na minha bota. Bom, vamos tirar o modo Edna, né? Porque afinal de contas, todo mundo tem que voltar a ser eles mesmos. Mas bonito o modo Edna aí. Ud, obrigado pela sua participação também. Saudades a você, cara. A gente tem dinheiro, cara. Estamos cheios da grana. Então vamos abrir saco surpresa neste exato momento. Mas antes eu quero voltar a pegar o Sully. Porque o Sully é muito legal, cara. Meu Deus do céu. Que cara sensacional. Olha. Olha. Caraca, velhos. Mandem aí qual é o personagem Pixar até agora mais legal. O Sully tá concorrendo pesado aí. Fortaçamente a ser um dos personagens mais legais da Pixar que a gente abriu. Beleza? Vamos abrir o pacotinho agora? Bom, caras, temos aqui o Conjunto Dourado. Vamos começar por ele, que ele é o mais caro. Então vamos abrir o primeiro. Oh, bonequinho dourado, caras. Vamos ver qual é o personagem. E o hiperotizador. Show de bola adicionado à coleção. E as peças foram adicionadas à personalização dos personagens. Show de bola. Vamos ver o que mais dá pra gente abrir aqui. Porque agora a gente tá na brutalidade, caras. Vamos abrir mais uma pecinha dourada. Porque são os bonecos mais premium. Os bonecos mais diferenciados. Então, ó. O que a gente botou agora? Brick! Nossa! Olha lá. A Brick. Hoje a gente abriu três bonecos Big Figures, né? A gente é a Brick pequenininha, que é a que a gente vai abrir nesse final de semana. No nosso brinquedo do Legos Incríveis. E a gente é a Brick grandona Big Figura. Então, vamos lá, ó. O conjunto vermelho tem 18 pra abrir, mas a gente só tem 8 disponíveis. Então, vamos abrir os 8, caras. Vamos lá. Já fazendo aqui, ó. O que que é isso? Quem que é você, cara? Você é o... Segurança da Embaixadora. Ninguém chamou ninguém. Queria. Mas ok. Vamos ver a presença do Segurança da Embaixadora aí também. Mais um. Ô, Cezé. Para de chorar, cara. O Cezé ficou decepcionado quando a gente abriu e veio o Segurança da Embaixadora. Tá, eu também fiquei, acho que vocês também, né? Opa! Não. Não é a Edna Moda. É a Edna Moda Júnior, caras. Ela, talvez, na época em que ela era apenas uma Edna Modinha. Tava na escola do design ainda. Não tinha chegado ao supra-sumo do design de roupas de super-herói. Abre mais um aí agora. A Embaixadora. Não é o personagem que a gente queria, mas é o personagem que a gente aceita aí. Tá certo. Junto com o Segurança da Embaixadora. Bonito. Legal. Bom. Vamos abrir mais um aqui antes que a gente chore de decepção. Eita, lerê. Então é o cara do jornal, não é? É o Chad Bradley. É isso aí, exatamente. O cara que tem visto o jornal também conhecido como Faustão. Bom, vamos para o próximo, caras. Porque o Chad Bradley é decepcionante também. Vai. A irmã do cara lá, né? Que eu esqueci o nome dela. É a Evelyn Davor. Ok, Evelyn Davor. Como é que a gente está abrindo mais personagens aí? E completando a nossa coleção de personagens. Vamos abrir mais um aqui. Falta três. Vem. Só vem. Lamentável hipnotizado. É o capanga do hipnotizador. Que bom, hein, gente? Gente, fincham surpresa e alegria. Isso aqui é como ganhar uma meia no Natal quando você estava esperando ganhar um brinquedo super legal. Não que a meia seja ruim, mas a expectativa do brinquedo estava lá. Não é mesmo, gente? Vocês, a família falou, você vai ganhar. Papai Noel vai trazer de presente para você. Eu tenho certeza. Manda uma cartinha. Se comporta bem. Tira boas notas. Aí você faz tudo. Chega lá. Uma meia. Uma meia cinza. Brincadeira, nada contra meias. Bom, lá vai mais um outro caboclo. E, rapaz, o bloquinho vermelho é bem pior do que os dourados, hein? Prefeito de Munice Berg. Legal. Bonito. Vamos ficar felizes aí com o prefeito de Munice Berg. Essa aqui é a famosa sessão de decepção. Aqui a gente tem 23 personagens para abrir. Só tem um do conjunto prata. E o conjunto prata é pior do que o vermelho. Oh, eu ia falar que é pior do que o vermelho, mas não. Olha lá. Ganhamos o... Arrasador. Vamos arrasar. Eu tentando dublar o arrasador, né? Assustar um arraso. Hoje é dia de arrasar. Tá na hora do arraso. Fala aí uma frase com o arrasador, cara. Tocadinho do arrasador. Bom, abrimos um monte de personagens aí. É hora de prosseguirmos, porque temos um outro distrito sendo estragado. E a gente tem tempo para uma das missões. Então vamos dizer Zezé e Sully, já que a gente não tem a Boo. Será que não tem a Boo aqui, cara? Tem só o Sully? E será que não tem o Mike aí também? Mas tudo bem, vai, Sully. Corre, rapaz. Já chegamos no distrito. As notícias de Última Hora. Olá e bem-vindos de volta ao Notícias Diárias. Sou a Jane Johnson. Estamos recebendo relatos de arrepiar o cabelo sobre uma gangue de capangas sinistros usando capacetes que estão descontrolados nas ruas de Urban, com contas de eletrodomésticos roubadas por todo o distrito de Urban Heights. Não sabemos ainda quem está organizando essa gangue de arruaceiros. Por que eles estão em busca de tantos equipamentos modernos? Ninguém sabe, mas se estiver na região, melhor ficar de olho na TV. Rapaz. Roubaram a câmera, a televisão e tudo na transmissão ao vivo. Esses caras não estão para brincadeira. E não peidam na farofa, o que é super importante. Porque eles não tiveram nenhum tipo de medinho. Cá estamos então enfrentando pessoas novas. E eu nem faço ideia de qual é o vilão que a gente vai derrotar, caras. Mas a gente vai derrotar, isso é certo. Porque estamos aqui com a dupla que é demais. O Sully e o Zezé, né, caras? Vamos ver se o Sully consegue arremessar o Zezé? Não consegue. Ele só consegue fazer uma dança extremamente fofinha. Bom, vamos lá então, Zezé. Você que conversa com as pessoas. Aqui, caras, para a gente acabar com a treta, parece que temos duas missões para serem feitas. Então, a primeira delas está nesse sujeito vendedor de cachorro-quente. Sabe o que eu lembro quando eu vejo um vendedor de cachorro-quente? Titty Titans Gold Figure que está chegando aí. Faltam 12 dias. Vocês estão contando, né? Vai ser uma série incrível. E muito incrível assim como essa. Quem vai acompanhar, comenta aí. Deixa aquele link lá que fala, Gáss, eu vou acompanhar todas as séries. Inclusive, vocês estão vendo os três vídeos que estão saindo aí todo dia? Não deixa de assistir, hein? Fala a cara do cachorro-quente. Como é que está? Você era solícito. Eu vi um bando de capangas roubarem um caminhão de entregas. O motorista deve estar em apuros. Eu iria, mas esses cachorros quentes não vão se vender sozinhos. É verdade. Cada um faz o seu trabalho. Então, vamos lá. Eu sou o Zezé Incrível, um neném solícito. E estou aqui para ajudar. Caminhoneiro enrascado. Sim. Impressionante como o Zezé pega todas as missões de dirigir, né, velhos? A gente está jogando com ele aí. Vai uma missão. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Jogar os eletrodomésticos em cima do caminhoneiro. Hum, não pode ser. Resgate o caminhoneiro preso. Vamos lá, Sully. A gente tem coisas a fazer. Vai, Sully. O Sully é lentaço, né? Está lá correndo, tipo... Pronto. Esse aqui já vai ser resgatado. Ó, já chega batendo então. Umas coisas bem tecnológicas. Eita, os drones aí, velho. Ah, lá estão revisando tudo. Só que roubaram o caminhão aqui e foram descarregar ali. Gênios. É exatamente isso que o chefe queria. Ei, não deixe que eles peguem isso de volta. Gênios do crime. Segura o especial do Sully. Rapaz, que especial, hein? O grito do monstro e já era todo mundo. Agora o Sully é uma big figure. E as big figures também não dirigem, eu imagino, né? Então vamos precisar... Um monstro ou um neném? Quem dirige? É bom. Responsabilidade do Zezé. Um ano. Você vê que nem um ano ele tem, né? Dois meses dirigindo carro. Você que é um neném e está assistindo esse vídeo, lembre-se. Não dirija, tá bom? Nada de comentário, agarra. Eu sou um neném e eu dirijo carros. Não. Você não faz isso porque não é legal. Literalmente é ilegal. E você não tem carteira de motorista. Porque tem que ter 18 anos para ter carteira de motorista. Não dois meses, tá bom? Vamos correndo aqui. O Zezé está até dirigindo de boa hoje. Hoje ele está tranquilo. Olha lá. Toma o caminhão de volta. E vamos entregar esse caminhão. Pronto. Está salvo todos os eletrodomésticos tecnológicos. Uhul! Você conseguiu! Você é profissional nesse lance de salvar o dia. Muito obrigado. Toma um estoque de cachorros-dentos para a vida por minha conta. Ohô! Faturamos, cara. Valeu, cara. Posso bancar isso? Ah, que tal um cachorro-quente de graça? Os condimentos são à parte. Facilou. Brincou com o nosso coração o Pit, o vendedor de cachorro-quente. Ele não deu o estoque para toda a vida. Ele deu apenas um cachorro-quente. Mas a gente acertou. Estamos com fome, não é mesmo, Pit? Cadê o cachorro-quente? Para de dançar e me dá para o cachorro-quente aí, rapaz. É isso aí. Bom, gente. Nossa senhora. Quebramos a parada de cachorro-quente do Pit. Mas é inquebrável. Aí sim, cara. Material de alta durabilidade. Bom, está faltando mais uma missão para a gente resolver aqui nesta parada. Mas, provavelmente, na próxima gameplay a gente vai fazer a história. Ou vamos começar a história de Os Incríveis 1. Porque a gente tem essa pausa para dar uma respirada, curtir loucamente e voltar para a história. E depois da história, a gente continua. Beleza, caras? Não esquece de deixar aquele incrível like e de continuar vendo não só os vídeos de Lego Os Incríveis, mas todos os outros vídeos do canal. Me segue no Twitter, no Instagram, no segundo canal, youtube.com.br. Teve vídeo novo lá, cara. Os vlogs da E3 e a gente viu o Homem-Aranha de Playstation 4. Então, se você gosta de super-herói, vai lá no segundo canal, se inscreve e assiste. Porque a gente vai fazer um monte de vlog em loja de brinquedo. Quem gosta de brinquedo aí? Hum? Eu acho que vocês vão gostar, hein? Então, é isso aí. A gente se vê nas redes sociais e no outro canal. Valeu e tchau. Pshuuu!